Música Seguindo então, teremos a palavra do professor Tássio Lacerda Gama, que vai discorrer sobre guerra fiscal, panorama atual. Boa tarde a todos. É para mim uma enorme alegria, cada vez que eu recebo o convite para participar desse que é o nosso mais tradicional Congresso de Direito Tributário. A providência me deu a felicidade de hoje estar ao lado dessa belíssima homenagem. E eu, sem saber que ela aconteceria do meu lado, por via das dúvidas, que sempre que eu subo aqui eu sei mais ou menos por onde vai começar, mas eu também não sei como vai acabar a minha palestra. Caso eu esquecesse de mostrar para ele ou de textualmente dizer, eu mostrei por escrito as minhas homenagens ao professor Ayres Barreto. A providência traz coisas sensacionais. Meu caríssimo professor Valdir de Oliveira Rocha, Marcelo Salomão, professor Eduardo Botalo, minhas especiais saudações, é uma felicidade vê-lo aqui. Professor Estevam Rorva, Eduardo Soares de Mello, todos os senhores, meus professores e amigos que estão nessa audiência. Há coisa de 15 dias, eu achei que a minha palestra perderia o sentido. Havia sido aprovado no CONFAS, o que acabou sendo publicado como protocolo 86 e 84 do CONFAS, autorizando que os estados concedessem remissão dos créditos constituídos em glosa nas situações que o envolvessem em operação com o Distrito Federal. Ressalvado, porém, aqueles que estivessem sendo objeto de auto-dinfração ou de discussão já em esfera judicial. Digo que perderia o sentido porque não haveria sentido dispensar o tributo no Distrito Federal e manter a discussão sobre um tributo que eventualmente não foi discutido, não foi pago no Distrito Federal, aqui. Um colega meu disse que é um ping-pong, onde você tem o ping e não tem o pong. Ou seja, o crédito é devido aqui, supostamente, é uma das alegações, porque não foi pago lá. Mas se eu perdoo lá, eu continuo devendo aqui, como pode funcionar isso? E que critério de descrimen é esse? Eu perdoo o que não está constituído em auto-dinfração. Mas se está constituído em auto-dinfração, eu não perdoo. Faz sentido? Mas a providência, sempre a providência, me trouxe de volta o tema quando, na semana passada, foi reconhecida a repercussão geral sobre a possibilidade dos Estados glosarem unilateralmente créditos tributários. Nas palavras do ministro Joaquim Barbosa, é lícito que um Estado interprete a legislação do outro Estado, considere essa legislação inconstitucional esponte própria e não aceite o crédito desta operação interestadual? Quer dizer, o que está sendo discutido aí é, de um lado, o reiterado desrespeito à Lei Complementar nº 24, de 1975, e o próprio texto da Constituição da República. Do outro lado, a possibilidade do Estado agir por conta própria, dizendo, se o Supremo não me dá a decisão que eu preciso, eu faço isso por conta própria. Como eu não tenho apenas 30 segundos, e minha palestra voltou a ter sentido, depois dessa repercussão geral na semana passada, porque o efeito concreto dessa repercussão geral é o seguinte, pessoal, tudo o que nós vimos discutindo nos últimos 10, 15 anos, em especial a partir do protocolo 18, onde alguns Estados produtores convencionaram entre si essa medida, glosar unilateralmente créditos tributários, que não correspondam ao efetivo pagamento na etapa anterior, o que nós temos é a possibilidade disso ser levado ao Supremo. E muito do que a gente discutiu agora está de novo em suspenso. Nós já cansamos de ver situações onde o Superior Tribunal de Justiça decidia reiteradamente de uma direção, e depois o Supremo Tribunal Federal mudava este entendimento. A grande questão é que, no caso concreto, hoje, temos amadurecimento acadêmico e jurisprudencial. temos massa crítica formada acerca deste tema. Pode o Estado, unilateralmente, julgar a constitucionalidade da lei de um outro ente federativo e dizer não aceito a aplicação dessa lei no meu território? É disso que a gente está falando. Para, de certa forma, ilustrar quem não está no dia a dia com essa questão específica da guerra fiscal, tem um exemplo, o professor Eurico, que gosta dessas associações entre filmes e questões do direito tributário. Eu tenho, de certa forma, feito isso, tenho tomado gosto por essa coisa. E me lembrei de um filme que ganhou um Oscar, um filme argentino, chamado O Segredo dos Seus Olhos. Nesse filme, um jovem, recém-casado, apaixonado, é vitimizado por um agressor que estupra a sua mulher, assassina a sua mulher, e ele vê, precocemente, impedido de ver seus filhos nascerem, de ver sua vida ser construída ao lado daquela mulher que ele escolheu para ser a sua mulher. A agressão era fortíssima. E ele se viu, de uma hora para outra, preocupado de que o sistema judiciário argentino de então, por meio de algum estratagema processual, pudesse, eventualmente, frustrar o seu desejo de vingança, porque, reparado, ele nunca poderia ser. Afinal de contas, a mulher dele havia sido assassinada, tirada de sua vida brutalmente. Ele, disfarçando certo conformismo, se retirou do convívio social, criou uma cela dentro da sua casa, sequestrou o agressor, e colocou dentro de casa. Ele não matou o indivíduo, ele não deixou o indivíduo sentir frio, não deixou o indivíduo sentir fome, mas ele impôs a esse indivíduo uma pena que talvez fosse a mais agressiva pena que se pode impor a um ser humano, a completa indiferença. Não existia bom dia, não existia boa tarde, não existia horário de sol, existia apenas o silêncio. O que esse exemplo nos deixa muito evidente? Para que os senhores não se desesperem com o meu delírio metafórico, o que eu quero dizer é que isso tem tudo que ver com o que a gente está discutindo aqui. Por quê? Fundamentalmente, este filme, se por um lado, quando nós vemos ao final que aquele crime bárbaro foi cumprido dessa forma, e nosso instinto mais primitivo fica satisfeito em ver aquela vingança assim cometida. Por outro lado, não há medida da pena. Por outro lado, embora o indivíduo tenha confessado o crime, ele não poderia não estar no domínio completo das suas faculdades mentais. Por outro lado, não foi dado a esse indivíduo um tratamento que se daria a todos os outros indivíduos. Temos a vingança, mas a vingança privada, a vingança que coincide com a barbárie, porque o que nos afasta da barbárie é o devido processo legal, são as garantias constitucionais. Temos a alma lavada no filme, mas isso, no caso concreto, vingança privada sem respeitar devido processo legal, sem respeitar aquilo que todos nós temos que respeitar quando queremos ver um direito aplicado ao caso concreto é barbárie. Não é direito. Eu digo tudo isso dessa forma para ilustrar com bastante precisão o que me parece existir no caso concreto. Mas eu suspendo aqui, volto ao final para concluir esta parte e vou mostrar o tema da guerra fiscal primeiro, afastando essa palavra que ganhou curso corrente na imprensa, mas que é muito vaga do que precisamente a gente está falando quando diz guerra fiscal. o texto constitucional prevê a possibilidade do uso do tributo como instrumento de implementação das políticas públicas. Não é fenômeno recente e é uma peculiaridade brasileira, porque o Brasil foi o primeiro país no mundo a utilizar tributo não cumulativo dividido entre entes arrecadatórios, ou seja, o Brasil, a despeito de existir uma tentativa de estabelecer um ICMS nacional, ele tem parcela significativa desta competência otorgada a entes diferentes. Foi o primeiro país do mundo a fazer isso. Embora a extrafiscalidade esteja presente em todos os países do mundo, este problema de guerra fiscal do ICMS tem peculiaridades muito nacionais. mas o fato concreto é que o texto constitucional permite sim o uso do tributo como instrumento de políticas públicas. O que nós precisamos divisar é a extrafiscalidade ilícita da extrafiscalidade lícita. A extrafiscalidade ilícita é o que tem sido chamado pela imprensa de guerra fiscal, ou seja, quando um ente federativo utiliza para atrair investimentos e atrair negócios, oportunidades para o seu território um determinado tributo. Então, a guerra fiscal seria a extrafiscalidade ilícita. Então, extrafiscalidade ilícita é o que? A utilização de isenções, anistias, emissões, créditos presumidos e imposições seletivas de alíquota observância desses critérios gerais. Vamos ver como isso funciona, então, sobre cinco perspectivas. Primeiro, na perspectiva do empresário, que vê na guerra fiscal uma oportunidade. E eu vou pegar para isso um setor específico da atividade econômica, que é o setor de distribuição de autopeças. Como é que funciona? Existe uma fábrica que cria mola, parafuso e todos os outros bens utilizados na reposição e conservação de um automóvel. E esse indivíduo, ele é, simultaneamente, duas atividades. Ele desempenha, essa empresa desempenha, simultaneamente, duas atividades. De um lado, ela pega o bem na fábrica e entrega ao comprador, ao vendedor final. Do outro, ela dá um financiamento. O prazo dela é maior do que o da fábrica. Então, sintetizando, uma distribuidora de autopeças é a conjugação de duas atividades. Ela é uma empresa de logística de um lado e ela é uma empresa de financiamento, de certa forma, financiamento do outro. A congregação dessas duas atividades dá sentido a esse negócio. Esse indivíduo, lógico, como ele não produz o bem, ele faz apenas isso, ele tem uma margem muito estreita. O que acontece? Um belo dia, o sujeito escuta que se ele pegar essa mola, levar no Distrito Federal e voltar, ele tem um ganho tributário significativo. Primeiro ponto, como é que funcionaria uma venda dentro do Estado de São Paulo? Sai da fábrica e vai ao consumidor, afinal, incide a grossíssimo modo de deixando substituição tributária de lado e tal, 18% de alíquota de CMS. Por outro lado, se essa venda pressupõe uma ida da mercadoria, eu não estou falando de crossnote simplesmente, isso já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, tem jurisprudência já dizendo que esse tipo de atividade não pode, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando da venda da mercadoria ou transferência da mercadoria ou compra da mercadoria pelo Distrito Federal e posterior devolução da mercadoria, vai o caminhãozinho levando, volta o caminhãozinho trazendo essas autopeças. O que acontece nesse caso? Sai daqui para o Distrito Federal com 7%, o indivíduo paga 1% no Distrito Federal, porque é melhor 1% de alguma coisa do que 100% de nada, e essa mercadoria volta com nota fiscal de 12, 7, volta com nota fiscal de 12, e ele paga o diferencial de alíquota aqui de mais 6%, ele completa 18. 7 que ele pagou aqui, mais 1%, 8. Com o que ele paga quando a mercadoria volta aqui? 6. Ele, no lugar de pagar 18% sobre a operação, ele paga 14%, sem ter uma alteração no produto, sem ter absolutamente nada. Me respondam os senhores que empresário em sã consciência pode deixar de aproveitar uma vantagem tributária como essa, ainda mais sabendo que os seus concorrentes fazem isso. E sua margem de lucro média é da ordem de 1,5%, 2% por operação. A gente está falando de um benefício fiscal que praticamente dobra a vantagem tributária do sujeito. Ou ele bem segue esse tipo de oportunidade, ou ele bem vai ser colocado para fora do mercado. Ele decide ser a palmatória do mundo e fazer não, eu não faço isso, tudo bem, eu não faço isso, mas eu também não sou mais empresário neste ramo. O fisco, com toda razão, vê uma perda de arrecadação de 4% na mesma operação. Precisa reagir. Se reúne com outros estados, elabora o protocolo 18, posteriormente, olha o que está estabelecido na lei complementar 24 de 75, o que estabelece a Constituição da República, o que estabelece a lei do ICMS do Estado de São Paulo que, no seu parágrafo 3º, artigo 36, diz que considera-se não cobrado o tributo proporcional à vantagem econômica obtida com a concessão, com a utilização de um benefício fiscal sem aprovação no convênio com o FAES. É claro que o Estado de São Paulo e os outros estados produtivos, os estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, que têm esse tipo de benefício, precisam ter alguma maneira de reagir a uma perda clara de arrecadação. Publicam um protocolo de intenções e aqui, por exemplo, no Estado de São Paulo foi publicada a portaria CATE nº 36, onde é relacionado todos os benefícios fiscais e o que esses benefícios projetam em termos de ganho tributário, ou são bem, ganho tributário, não vantagem econômica. Se o crédito é indevido, se ele não foi concedido nos termos do que estabelece a Lei Complementar 24 de 75, pelo que me prescreve o parágrafo terceiro do artigo 36 da lei do ICMS, eu posso desconsiderar esse crédito. Então, eu cobro o ICMS que foi compensado com esse crédito indevido, aplico sobre isso uma multa de 100%, ver se esse pessoal toma vergonha e não faz isso de novo, e boto um critério de correção de 0,10 ao dia. Os senhores que conhecem de matemática financeira sabem que 0,10 ao dia dá 3 pontos alguma coisa ao mês, isso significa 50% ao ano, ou seja, esse valor, que inicialmente gerou uma vantagem tributária, uma vantagem econômica, que é vantagem tributária, menos gasto para levar a mercadoria e voltar, de 1,5%, foi autuado em 11 com multa de 100 e dobra a cada dois anos. poucas coisas são mais teratológicas, mas estamos numa guerra, precisamos reagir e de fato precisa reagir. Mas será esse o caminho? O fato concreto é que há seis anos esse tipo de auto de infração vem sendo constituído, a gente está falando de valores que superam 15 bilhões de reais, quer dizer, até a última correção, porque se for já ano que vem vão para 30 bilhões de reais, e precisa reagir sim à perda de arrecadação clara aí, mas qual a forma? O contribuinte, vejo que existe uma diferença fundamental entre empresário e contribuinte. Empresário que é a vantagem econômica, contribuinte é um empresário instruído pelo advogado. Então, já olha para aquele auto de infração e já diz o seguinte, em primeiro lugar, a lei complementar 24 de 75 diz que considera-se indevido os créditos apurados, concedidos, créditos presumidos ou vantagens econômicas concedidas sem respeito à lei complementar 24 de 75. Mas quem pode julgar se há ou não respeito à lei 24 de 75? Quando o Estado vem e autua, o que ele está fazendo? Usurpando a competência do poder judiciário, se vingando com máxima eficácia, sim, mas sem respeitar o devido procedimento legal, porque é ele o sujeito competente para julgar se a legislação do Distrito Federal respeitou ou não a lei complementar 24 de 75? E aí, existem duas grandes linhas de argumentação para o contribuinte dentro dessa matéria. Primeiro, uma linha jurídica. Primeiro ponto, usurpação de competência do poder judiciário. Segundo ponto, violação ao princípio da não-cumulatividade. Não está sendo respeitado o crédito gerado na etapa anterior. Terceiro ponto, é reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o que dá direito ao crédito é a incidência, não o efetivo pagamento, até porque eu não posso ser constituído em fiscal do pagamento alheio. Terceiro, eu não posso ser responsabilizado por algo que foi praticado por terceira pessoa e, de acordo com a legislação do ICMS, outro estabelecimento é outra pessoa. Se é assim para fins de arrecadação do ICMS, que seja assim também para fins de responsabilização. Quarto, enriquecimento ilícito. Se esse benefício fiscal vier posteriormente a ser considerado inconstitucional pelo Supremo, ele vai ser devido lá, nunca aqui. Então, a glosa de crédito é uma maneira oblíqua de alargar indevidamente a base de cálculo do ICMS. Isso do ponto de vista conceitual legal. Do ponto de vista pragmático, se vocês pegam esse alto de infração para dar uma folheada, ele não junta documentos que comprovam o efetivo aproveitamento do benefício. Junta uma cópia do TARE, Termo de Ajuste e Regime Especial. Como é que você comprova o uso de um benefício por um documento que simplesmente lhe autoriza a usar um benefício? Que prova é essa? Uma presunção de uso. Segundo, não se deduz dessa vantagem tributária o gasto que o indivíduo tem em mandar a mercadoria para lá e devolver. Então, não há apuração da vantagem econômica, há autuação em cima da vantagem tributária. Coisa distinta. O TARE é utilizado para comprovar o uso do benefício, mas não é utilizado para comprovar os investimentos necessários que o indivíduo tem que fazer para levar, para fazer o juiz a esse benefício. Então, existem duas linhas de argumentação. De um lado, conceitual, de outro lado, pragmática, em cima de análise de prova. Mas o Tite, ressalvada algumas decisões isoladas que tinham que ver com questões de erro de cálculo ou questões de erro, quando eu falo Tite, eu falo a Câmara Superior, não estou falando de câmaras isoladas, teve um caso que julgou a favor do contribuinte, mas por conta de um vício formal. 46 notas foram juntadas num período em que teve 46 mil notas. Um para cada mil foi uma proporção indevida. Muito embora se os senhores vierem a ler este acórdão, ele não é um acórdão que decide formalmente. Ele mantém uma decisão de primeira instância material. Então, difundiu-se a ideia de que era formal, mas não é. Indo ao Poder Judiciário, em primeira instância, tem sido deferido com muita frequência perícias contábeis, que vão aferir, no caso concreto, uma análise de prova que não foi deferida porque não existe previsão na legislação do Estado de São Paulo. E outro argumento que fez muito sentido no Poder Judiciário. A legislação do processo administrativo do Estado de São Paulo e de outros estados vedam a argumentação em cima de questões constitucionais. Agora, eu não posso discutir um alto de infração constituído aqui com um argumento fundado em constitucionalidade, mas posso julgar a constitucionalidade de uma lei criada por outro ente federativo. Está posta a amostra que isso é inconsistente. As perícias contábeis que eu tenho notícia, todas apontam pela não apuração da vantagem econômica. Se não há vantagem econômica, é descumprimento da própria lei do Estado de São Paulo. E tem sido muito importante a realização dessas perícias por uma questão. Ninguém sabe como essa questão vai ser decidida no futuro. mas com erros de fato que demonstram a iliquidez do crédito. Não tem como isso ser cobrado. Já chegando ao final, porque meu tempo já, agora sou quase eu que estou entrando na ilicitude temporal. O que nós temos no caso concreto é o seguinte. O Poder Judiciário, que num primeiro momento foi um pouco reticente acerca da possibilidade ou impossibilidade de glosa de crédito. Nas últimas três decisões publicadas, foi a última, foi unânime, no sentido de que não se pode ter glosa unilateral de créditos. O Supremo Tribunal Federal também tem uma decisão antiga de relatoria do ministro Sepúlveda pertence, onde há uma frase lapidar. Ninguém ignora a ilicitude dessa extrafiscalidade que está sendo combatida via glosa de crédito. O que não se pode admitir é em que inconstitucionalidades se compensem. Não é a inconstitucionalidade praticada por um ente federativo que vai autorizar outro Estado a agir também de maneira inconstitucional. E, mais recentemente ainda, foi mantida por ato do presidente do Supremo Tribunal Federal uma segurança definida para um conhecido e talvez maior grupo comercializador de carne bovina do Brasil, a manutenção de uma segurança. mas, dessa vez, por ato do presidente do Supremo Tribunal Federal. O que nos sinaliza decisões favoráveis no futuro a partir também do que foi decidido neste caso que foi considerado repercussão geral. Bom, meus senhores, é isso. Para finalizar, eu só lembro que nossa situação voltou a ser extremamente insegura. Mas, vale a pena seguir confiando nas instituições. A despeito de não termos eficácia, é lógico que há agressão a princípios jurídicos, mas será que a alternativa que nós temos para nos insurgir contra agressões ao sistema jurídico é criar outras agressões? É a pergunta que eu queria deixar com os senhores, me mantendo à disposição para passar toda essa jurisprudência que eu citei nos meus contatos. Muitíssimo obrigado. Aplausos 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 Aplausos